De volta ao vivo com o Magazine nessa terça-feira e chegou o grande momento, é agora. Pra você que tá em casa, comprou o seu jornal Manaus hoje, preencheu o seu cupom, colocou nas urnas, então tá aqui, olha, o seu cupom com certeza tá nesse monte. São vários prêmios, inclusive a gente vai sortear agora um vale compras no valor de 500 reais do baratão da carne. Vamos pro primeiro? Porque são seis que a gente vai sortear aqui, nesse exato momento. Mas a gente vai pro primeiro agora. Vamos lá? Lembrando que ainda tem três vale compras de mil reais na TV lá, que é um prêmio surpresa. E hoje tem ela, uma moto Funka S 125 cilindradas, zero quilômetros da Canopus Motos. E aí, Lúdia, já pegou primeiro? Peguei. Epa, vamos ver quem vai ser sortudo. Peguei quase um fugitivo aqui. Chega aqui, Daniel, pra verificar se tá tudo certinho. Tá tudo correto, né? Todos os itens preenchidos. Segura aqui pra mim, Lívia, rapidinho. E vamos lá. O vencedor ou vencedora do bairro da Raiz é o Valdeci Matos de Oliveira. Valdeci Matos de Oliveira. Acabou de ganhar um vale compras no valor de 500 reais no baratão da carne. Parabéns, Valdeci. Temos, então, o primeiro sorteado de hoje. Vou guardando aqui no meu bolso. Parabéns, Valdeci. Vamos, então, pro próximo? Olha só. Mais um vale compras de 500 reais no baratão da carne. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Peguei. Pronto. E aí, Daniel? Hum, tô vendo que tá faltando um dado. Tá faltando aqui o CPF. Puxa vida. Então, vamos pra mais um, né? O CPF aqui tá em branco. Vou segurar aqui, tá bom? Esse cupom pra gente deixar aqui guardadinho. Vamos pra lá, vamos lá. Vamos jogar, vamos jogar que hoje é dia de prêmios aqui. Vamos ver. Pronto. Agora eu acho que foi, hein? Olha só, antes, enquanto ele verifica, lembrando que seriam sete prêmios hoje no sorteio, mas, por conta aí da quantidade de patrocinadores, vamos pra dez prêmios, ou seja, mais chance de você ganhar. Agora ainda valendo vale compras, né? É isso mesmo. E o outro vencedor daqui do dia é o João Felipe da Silva. Ele é do bairro do Alvorada 1. Parabéns, João Felipe. Olha só, tá aqui, então, o nome do João Felipe. Escondi já aqui o CPF, com bairro, com tudo. Mas tá certo, tá? Todas as informações corretas. Muito próximo. E, ó, tem mais, hein? Tem mais. Mais um vale compras. Mais um vale compras de 500 reais, do baratão da carne. Peguei, peguei, peguei. Vamos ver. Ah, é tudo preenchidinho. Tá tudo certinho. Tudo completo. E a vencedora é do bairro da Redenção, é a Maria Antônia Tavares. Maria Antônia Tavares, Seabra, levou, então, mais um vale compras, no valor de 500 reais, no baratão da carne. E, maravilha, vai comprar muito ingrediente aí pra fazer receita gostosa. A Nath guarda de lá e guarda aqui. Tá bom, vamos pro quarto. Vamos, então, pro quarto. Mais um vale compras, no valor de 500 reais. Lembrando que, daqui a pouquinho, tem uma moto zero quilômetro pra você. Vamos lá, vamos ver. Especiei de novo, CPF. Ah, e CPF. Faltou o CPF? Faltou. Vamos jogar, então, o cupom, mais uma vez. Vamos lá. Olha, é muito importante preencher todos os itens. Já pensou numa hora dessas? Você é sorteado e deixa de ganhar. Já, já. Porque não preencheu. Agora. Tudo certinho. Letra bonita, inclusive. É da Cidade Nova 2. É um homem. É o Valdo José Cavalcante. Levou mais um vale compras de 500 reais. É o quarto ganhador aí de vale compras de 500 reais do baratão da carne. E tem mais dois vales compras, né? É isso mesmo. Vamos lá, então. Vamos pro quinto. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu pegar aqui um cupom. Pode jogar. Vai, meninas. Vai, Dani. Peguei, peguei. Vamos lá, vamos ver, então, se é um ganhador ou uma ganhadora. Vale compras de 500 reais do baratão da carne. Tá com a compensa. Tudo certo. Olha só. E vai o prêmio pra compensa. É a Maria Ângela da Silva Cruz. Tá aqui, ó. Pode comemorar, Maria. Maria, você é a quinta ganhadora de hoje dessa promoção do Jornal Manaus hoje. Você que tá em casa, continue comprando seu jornal. Porque aqui é assim. Preenche o cupom e participa. Vamos, então, pro sexto e último. Vale compras de 500 reais do baratão da carne. Vamos lá, eu vou pegar o fio de baixo. Peguei. Eita, que eu peguei bem do monte, do monte, do monte. Pronto. Não marcou o jornal. Poxa, perdeu a oportunidade. Que pena. Esse aqui já está descartado. Vamos jogar, então. Vamos continuar por aqui. O programa é ao vivo nessa terça-feira. Lembrando que a gente já tá no finzinho do programa. Não estranhe. Hoje tem só uma hora, porque tem estreia do The Box. Logo mais à noite, depois do jornal. Não, a crítica na TV. E aí, Ludi? De novo, não marcaram o jornal. Poxa vida. Tem que marcar tudo, gente. Descartado. Vamos atrapalhar esses bairros. Vamos lá, vamos lá. Pronto, peguei. Peguei. Tomara que agora se esteja. Ai, o jornal tá marcado. Então, olha só. É do bairro Morro da Liberdade. É o Dave Nascimento. Dave Nascimento. Levou aqui o sexto vale-compras de 500 reais no baratão da carne. Vamos, então, só confirmar que já foram seis. Contigo aí tem quantos, Nath, valendo? Um, dois, três. Três, só que um aqui não tá valendo. Então, aqui eu só tenho dois. Eu tenho quatro valendo aqui. Então, pronto. Já foram seis. Vamos lá. Vamos agora, então, pra... São três vale-compras de mil reais na TV LAR, tá bom? Então, agora a gente vai sortear o primeiro. Vamos lá, meninas. Vamos lá, vamos lá. Uh, pegou aí, Ludi. Pronto, já pegou. Tudo certo. Tudo certo? Tudo certo. Então, olha, já vou passar aqui os cupons do primeiro aqui pra você, que foram sorteados. Esse aqui, gente, é do bairro... Tem um aqui que não vale. Grande Vitória, tá certo? O bairro Grande Vitória. É um ganhador. É o primeiro vencedor do vale-compras de mil reais na TV LAR. É o Vitor Mendonça Teixeira. Vitor Mendonça Teixeira ganhou aqui um vale-compras de mil reais na TV LAR. Parabéns, viu, Vitor? Muito bem. Pode guardar, Daniel. Ainda tem mais dois e agora a gente vai pro outro. Vamos lá, vamos lá. Mais um vale-compras no valor de mil reais. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui. Opa, foi. Vamos ver. Tudo correto? Correto, Lati. Olha só, então agora vai pro bairro do Educandos. O nosso segundo vencedor agora do valor de mil reais em compras na TV LAR é o Josimar Pinheiro da Silva. Parabéns, Josimar. Tá aqui, ó. Vamos mostrar aqui o nome dele direitinho na nossa telinha aqui da TV Acrítica. Tudo certo? Então agora vamos pro terceiro e último. Valor de mil reais em compras na TV LAR. E logo daqui a pouquinho, logo depois desse, é o grande prêmio do dia. Uma moto pra você. Eita. Peguei, já peguei. Verifica aqui se tá tudo certinho. Tudo preenchido. É do bairro Novo Reino, um Tancredo. É uma mulher. É a Marisete da Silva Moreno. Parabéns, Marisete. Você levou aí um vale-compras no valor de mil reais na TV LAR. Parabéns. E agora chegou o grande momento do dia. Pra você que tá em casa, esperando, comprou o seu jornal Manaus hoje, preencheu o cupom, é a hora de a gente saber quem vai ser o sortudo ou a sortuda que vai ganhar o décimo prêmio do dia. Que é uma moto Honda. Tá aí, você tá vendo a imagem dessa moto que pode ser sua. E a gente já tá aqui jogando os cupons. Olha só, vamos lá, vamos jogar, vamos fazer bagunça. Porque agora... Último, agora é moto. Vamos lá, vamos lá. Ai, 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 peguei. Ai, meu Deus. Quem será? Quem será o sortudo ou a sortuda? Tá tudo certo? Tá tudo certo. São José 3, né? Como é que é esse nome aqui? José, é isso? José Gomes, filho. Vamos lá então, o prêmio vai pro São José 3 e é um homem. Você que tá em casa é do São José 3? Começa com o nome de José? Então pode ser você. José Gomes, é você. Parabéns. Levou uma moto Honda Fanca S, 125 cilindradas, zero quilômetros da Canopus Motos. Parabéns, viu, José? Olha só, imagina a felicidade uma hora dessas, hein, Daniel? Não deixe de comprar o Manaus hoje. O próximo sorteio é dia 25 de setembro, no dia do aniversário do jornal. Olha. E o nosso prêmio vai ser um carro, né? Tá o zero quilômetros. Então, olha, compre o seu Manaus hoje, preenche todos os dados, pelo amor de Deus. Não deixe de preencher. Não deixe de preencher nenhum itemzinho e aí coloca nas urnas, é que são mais próximas da sua casa, porque dia 25 tem o sorteio de um carro pra você, não perde essa oportunidade. Show de frente do Manaus hoje. Obrigada, viu, gente? Semana deus, Nara. Obrigada, Daniel. Obrigada, meninas. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima. Leitor premiado do Manaus hoje. Poxa, é um carro, hein? Nossa, é a grande promoção do ano, não é? É verdade. Olha só que maravilha. Então, você que tá em casa, não perde a próxima, hein? Ai, que maravilha. Olha só. Lembrando que hoje, logo após o A Crítica na TV, acabou a Crítica na TV, continua ligadinho porque começa o The Box, o primeiro reality de culinária da TV A Crítica, um formato da Endemol produzido aqui na nossa cidade, com participantes da nossa cidade. Cada programa, três participantes e já tem um vencedor que leva o troféu e mais dois mil reais pra casa. É uma competição muito gostosa e super divertida, né? Além da atenção ali, da expectativa. Então, fica acompanhando aqui a nossa programação porque seis e meia, 18h30 tem The Box. Eu espero por você. Beijo. É isso mesmo. Olha, amanhã a gente tá de volta, tá horário normal do Magazine, duas horas de programa. Vocês tão vendo que o programa hoje tá curtinho por conta da estreia do The Box, mas amanhã o programa é normal, tá bom? E agora, gente, toca a bola pra ele, pro Mário Cesar Filho, que tá trazendo todos os destaques e as notícias do dia no Cidade Alerta Manaus. A você, um excelente fim de tarde, continua ligadinho aqui na telinha da TV A Crítica. Um grande beijo. Mário, é com você. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente.